Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Hoje com uma convidada especial, a primeira vez que eu trago uma convidada. Quem é? Apresenta-te, é a minha amiga. Olá, eu sou a Filipa. Ela também tem canais no YouTube, percebe? Tem canais no YouTube. Um é de filmes e séries. Uma vizinha de pó, porque ela vai deixar as cenas. Eu vou deixar todas cá em baixo e aqui também, nos coisos. Também lá em cima. E o outro é de gaming. Se vocês tiverem interesse, faz favor de subscrever cá em baixo. E deixar comentários, espalhar amor neste YouTube fora. E agora é assim, eu quero ter uma reação aqui em direto. Eu comprei uma prenda à Filipa. O que é, o embrulho, é toda a gente vai gamar de papel ao continente. Não digam que não. E eu já comprei há imensito tempo esta coisinha, só que ainda não tinha estado com a Filipa. E agora estamos juntas. E a Filipa, ela fez anos em Março. Não vamos dizer em que dia estamos agora. Não, não. Isto vai sair. Não, não. Vamos ver a reação dela. Eu só espero que ela não tenha isto. Posso rasgar? Pode estar ou não relacionado com o que vamos fazer agora. Ah, ok. Eu já ia dizer uma coisa. Não podes rasgar, tens de ter cuidado. Se rasgar já não dá para troca. O papel? O papel não. O papel vai para o lixo. Muito fácil. O papel vai para o lixo. Acho que me brilhei duas ou três vezes. Acho que não. Agora vai dizer assim. Ah, já tenho. Não tenho. É o quê? Não tenho. É o papel. Não tenho. Porque eu no chão o papel. Vejam. E quem é fixa? Ah, inglês. Fixe, eu leio inglês. Ela não lê. Eu tenho esse livro em inglês. Porquê que estás a dizer às pessoas que não leem inglês? É mentira, ela não lê inglês. Ela só faz as coisas. Sabes que eu tenho a opinião desse livro cá no canal? Sei. Estás me envergonhada. Eu sei. Eu sei. Anyway, como a Carrie Fisher diz, boias vezes no livro e depois tens de fazer depois vídeo de opinião. Eu não faço vídeo de opinião. Não sei. É uma carta da moeda. Ah, já. Depois fiz um discurso e tinha escrito um vestal. É para ler agora, não? Se quiseres ler agora, se quiseres largar umas lágrimas e... Eu nem já lembro que eu escrevi. Deve ter escrito pudim. Não, não, não. Certeza? Não, não, não. Não está aqui. Infelizmente, este é escrito pudim. Era aquela... Não escrevi pudim. Não, escrevi este de geek para geek. Espero que não tenhas este livro. Tenho a certeza que vais adorar. Beijinhos, Patrícia. Pronto. Agora sim, como podem já ter visto aqui no título do canal, nós vamos fazer o quê? Uma tag. Ela está mais interessada no livro. Ela vai se abanar porque está um calor que não se pode. Muito calor. Depois deste vídeo devemos de comer gelados. Temos pena. Não os são coagulhados. Temos pena. E é assim. E o que é que a tag será do quê? Está relacionado com as nossas t-shirts. Disney, Carrie Fisher, Star Wars. Não, mas depois é que tu dizes Star Wars e eu começo a me rir. Eu só digo Star Wars. Star Wars. Star Wars. My English is very good. Ok, vais ler isso então. Não, para já tem que ir à procura da imagem, que já te mandei as fotografias. Pronto. A Felipa sentou-se no meu carro, tirou foto. Fizemos uma... Fizia. Toda uma sessão fotográfica. Está aqui. Está doida. Star Wars Challenge. Challenge. São 16 perguntas. Sim. Eu vou aqui. Podes falar, podes falar. Ah, é para eu dizer os nomes das perguntas. Não, não. Podes falar. São 16 perguntas. Nós aproveitámos, já que estamos juntas, já não nos vimos a tipo, oi? Então aproveitámos e ela encontrou. E nunca tínhamos gravado um vídeo juntas. Que vai dar apoia. Vai dar uma raia grande. Tirando uma coisa que estamos a preparar, mas isso ainda falta. Isso é... E é de... Pronto. A gente vai... Coisa. É isso. A Felipa encontrou então esta tag. Nós vamos fazer então este challenge. Eu não sei falar inglês. E vocês vão se rir muito bem. Eu vou ler o meu inglês e ela vai ler o inglês dela. Ela já sabe. Ela sabe. E tu não sabes falar inglês. Quando eu lês... Estás em minha casa, respeita. Pronto. Eu tenho uma fera lá fora à tua espera para te morder os calcanhares. Queres calar? É mentira. Ela tem uma cadela tão linda, tão linda, tão linda. Então vocês têm que ir ver a cadela dela. Tem Instagram? Tem. Tem Instagram. A tu está cá em baixo e ela vai dizer o nome agora. Banywood. Será ou não, se calhar uma série agora. Obi-Wan? Canobi? Pensei que és... Que era o Kylo Ren. Ele também é Ben? Ya, mas não. É por causa do Obi-Wan. Será que ele é Ben por causa do Ben Kenobi? Ya, eu no outro dia vi uma cena qualquer a dizer que era isso. Por causa do que estava a passar agora. Que eu não vi, só vi imagens. É meninas. Mas chega. Vou dar aqui spoilers. Vamos fazer a tag, que é para isso que vocês estão aqui, não é? Porque nós nos vamos rir imenso. E o senhor disse é pudim. Não falha. Não falha. Ah, só um pormenor. Nós conhecemos-nos na faculdade, ou seja, já nos conhecemos há mais de... 10 anos. Há mais de 10 anos. Pronto, já chega. Não vamos dizer quando já vai fazer 13. Isso é muita tempo. 13? 14? Fim de 2009? Muito bem. Fim de 2009. Vamos mais às perguntas. Continuar, antes que isto vá com raia. Bem. Agora vamos ter... É assim, eu li ontem as perguntas que ela mandou, mas está-se um bocadinho... Já não as preparei. Estão a ser respostas mesmo. Eu preparei. Porquê? Não sejas assim. Vou ser uma amadora nestas cenas. Continuando. Ai, velho. Favourite Trilogy. Como é que se diz? Trilogy. Yes. Qual é a tua trilogia favorita? É a original. Tu disseste que tinhas isso preparado. Não, tinha preparado. Mas eu estive a pensar. Porque é complicado definires uma trilogia quando começas a ver pelas... Para mim é a original. Quando começas a ver pelas percoelas e sabes a história toda da original. Sempre tens visto o filme. Quando falamos das percoelas, eu começo a pensar dos anos 2000. Estas mais recentes, pronto. São as sequelas. Isto tem tudo uma lógica que eu não percebo muito. Original é 4, 5 e 6. Percoelas 1, 2 e 13. E sequelas 7, 8 e 9. É que tu falas em sequelas, eu só me lembro de pessoas aleijadas. Sequelas, está com sequelas. É só isso, desculpa. Pronto, o meu português vai muito além destas coisas. A mim também é a trilogia original. Porque tipo Luke, Leia e Solo é quem definiste tudo. É o Solo e o Darth Vader. Next. Next. Favorite couple. A Leia e o Unsoul. Não é só pensar. Ah, pronto. Porque é assim, se vamos dar as mesmas respostas, isto perde a piada. Mas sim, é a Leia e o Solo. Eu inclusive comecei a ver o Solo passado 20 minutos. Já o Solo, o Solo, já inventei uma personagem de Star Wars, Solo. Eu vejo o Solo com aquela da Mother of Dragons, ou não sei o nome dela. Em 20 minutos vem Angela e Park. Em Emili Clark. Estás a falar muito como é que ela se chama no filme? Do Solo. Faço podo não me lembro. Não, não. O que eu estava a pensar é eu, a Felicity Jones. Mas isso é do, já vamos a esse. Já vamos a esse. Mas já, continuando. Já, eu comecei a ver aqueles dois e disse, não, 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 Solo, Leia, Leia, Solo. Sim. Não, e não há mais. Não, tipo. E apesar de Anakin e Padma. Não, desculpa, quem é que se apaixona por um monólogo da areia, sobre a areia? Tipo, não, não faz sentido. Não faz sentido por quê? Ele morre por ela. Olha, manda a spoilers. Quem não ouviu Star Wars? Pimbas! Ai, eu não. Desculpa. Então, desculpa. Ele morre por ela. Desculpa. Ele põe-se a dizer... Ela morre por ele. Põe-se a dizer não sei o que da areia e a areia faz isto e faz aquilo e ela fica toda... Não vamos falar de... De phobia. Já todos sabemos que o Vader tem phobia a areia. O Vader e Anakin é a mesma pessoa. Mais um spoiler. Toma! Eu não sabia. Eu não sabia que o Anakin e o Vader era a mesma pessoa. Não, lá está. Eu sabia a história do... Do Vader. Do Vader. Do... Da trilogia original. Mas nunca tinha visto. Só vi as porquelas primeiro. Eu só vi isso. Quando vi aquela cena do fim do terceiro episódio, que aparece o Luke e a leio assim... Ah, que engraçado. Ah, estou esperando. Ah, ah, ok. Ok, não, não. E sabes que eu só há... Coisa de 15 dias é que eu vi a primeira vez o Star Wars episódio 3, Vingança de Si. Isso é tão bom. E disse ao pai os últimos 30 minutos em que o meu irmão disse assim... Estás a ver a melhor parte. Deixa-te ficar. E eu fiquei... É a melhor parte. E eu tipo... Ah, eu não preciso ver o resto. Não, tudo está ótimo. É uma favorita das porquelas. Agora é que vai ser o meu inglês muito bom. Favorite character... Character? Character. Character from the Original Trilogy. Agora, se for a mesma que ele, é acho que com ele nas trombas. Vamos buscar o plus. Acho que não. Mas eu acho que a gente pode fazer um top 3. É o que eu estava a pensar. Até mas vai calhar o mesmo, de certeza. Não, para mim não vai. Quer dizer, não sei. Acho que não. Eu sei qual é o teu. Não sabes. Olha. Então sei qual é o teu. Não sabes. Então pronto. Vai, eu para mim... Só escolhemos o... Só escolhemos o... Pronto. Darth Vader. Da trilogia original, não é? Para ter o Vader. Sim. Epá, desculpa. Para mim é os irmãos Skywalker. É o Luke e a Leia. É o Vader. É o Luke e a Leia. É o B10. Agora, a pergunta a seguir... É o Vader. A próxima pergunta é... Favorite character. Favorite character. Character. Eu não sei dizer isto. From the prequels. Obi-Wan. Eu aqui vou dizer Vader. Porque tu conheces a história do miúdo até se tornar... Ai, o miúdo é bem irritante. Mas é irritante porquê? Construiu-se a 3PO. Andou lá naquela... E depois apaixona-se e vai contra as cenas do Jedi. Não, não. Eu ainda estou para saber porquê que os Jedi não podem se casar e ter filhos. É com os padres. É, é isso que eu vejo. Um Jedi é um padre. Achas que o Obi-Wan não andou a dar umas voltas? Não, o Obi-Wan... Não posso dizer que ela ainda não viu a série. Disse lá uma cena que eu fiquei tipo... Olha, tu queres ver o que eu vou agarrar por isto? Seria bem engraçado. Aliás, eu achei... Eu achei que a Rey era a neta do Obi-Wan. Também eu. E depois vai dar aquela merda. Tipo, ah, foda-se. Fiquei muito... Fiquei muito... Eu vou perder o meu canal a dizer as neiras. Acho que não disse nenhuma. Eu acho que se ainda ser o UpM, vamos ver se não ser outras. Agora, vamos outra vez à pergunta do... Favorite... Character. From the sequels. Poe Dameron. Elizabeth Ray. Array. Array. Eu gosto de Array. Array. Array e a Leia. Também gosto de Leia. Porque a Leia tem ali... Gosto mais de Leia nas escolas do que no original. Ai, agora estou lá a gente... Nos comentando. Mas porquê? Pronto, olha. Ela é assim que é que querem. Agora é que vem. Favorite trio. O Luke, o An e o... Leia. E o tio... O Chewbacca. 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 É o apêndice do One Solo, por isso tem que estar no trio. Assim, yeah. Olha, eu pensei nos das percuelas, mas depois lembrei-me que aquele... Opa, a dinâmica de Ducoupou, Finn e Array também tem ali uma dinâmica boa. Mas nós não vemos muito, acho eu, se do que eu me recordo, acho que não há ali aquela dinâmica. Não, porque o Finn depois anda de roda da Rose e aquilo caga no assunto. E que há, tipo... Ah, desculpa. 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 Já foste. Vamos perder o canal. Vamos perder os canais. Isto vai estar nos dois canais por isso. Favorite friendship. O Obi-Wan e o Anakin. Também, apesar de eu gostar da dinâmica do Pou e do Finn. Do Pou, sim. Do Pou e do Finn. E aí está muito bom, porque é aquela coisa que eles encontram-se, né, e depois o Finn vê a nave do Pou, vai tentar lá ver-se, ou vê o casaco, reencontro. Acho que está ali, com poucas palavras, está numa amizade. Está giro. Mas sim, também o Obi-Wan com o Anakin. O Obi-Wan com o Anakin, acho que é a minha. Isso é uma amizade que vai se transformar, vai dar raia. Favorite droid. Ah, e aqui eu vou dizer um. R2-D2. Não é esse. Ai, eu se mostrar o... Ah, é o do Rogue One? É, como é que se chama? K2-S-O. Estava a ver qual é a fórmula daquilo. Ia mostrar já o boneco, vou já ali buscar o que tenho ali, eu tenho um boneco em lego. O que é que eu lego? Tenho. Anny, basta, basta. 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 Basta para o outro a ver. Altinha. É, eu tenho. Acho extremamente engraçado o raio do droide no Rogue One. E agora vou para arrumar. Dá raia. Acho que o único que é bem sucedido é o Yoda que treina o Luke. O Yoda é um maluco. O Yoda é. Eu era o Luke. O Luke tem livros lá na ilha. E quer saber onde é que está escrito que eles não podem casar e ter filhos. Os Grey Jedi podem. Quem? Os Grey Jedi. Quem são esses? Mas tu andas a ver cenas que eu não vejo? Mas... Havia uma teoria que a Rey era a Grey. Eu não sei. É que eles têm a cena branca, né? Mas tem cinzante. Diz que pode ser tudo, mas com calma. pode acontecer tudo o que tem o dark side mas com com calma eu li o meio termo alright, alright favorite light lightsaber color azul, purple ah, quer ser como quer o roxo, quer o roxo quer ser como o Samuel L. Jackson não gosto da personagem dele, mas porra é um sabre de luz roxo acho que eles estão em conversações hoje para fazer uma série sobre ele mais não estou a queixar calma eu te deixo de ter tempo a ver isto tudo a gente gosta manda vir light side isso pergunta-se de greyside eu vou para dark side greyside dark side já estamos a falar aqui 50 sombras de grey overrated character isto tens de me explicar já me explicaste há bocado mas já me esqueci está super valorizado o personagem é super valorizado a rose aí há um bocadinho a rose acho que é a rose espera, estou a tentar pensar vou beber água eu não gosto de Jar Jar Bindi acho que já lhe estão a dar grande importância apesar de ser aquela personagem que quase toda a gente odeia mas que lhe dão uma certa importância porque é uma personagem estúpida mas que lhe dão importância mas que não tem importância nenhuma porque o filme passa bem sem ele sim underrated character isso é o que? um personagem que tem mais destaque eu diria eu vou dizer duas o Poe acho que devido haver a explicação como é que o Poe vai parar a cena eles lançaram uma comic com os pais do Poe que é canon faço uma série metam o Oscar onde puserem o Oscar Isaac já vão fazer o Endor estou ansiosa que aquilo saia que eu não podia e é a personagem que é da Felicity Jones no Rogue One que eu não sei qual é o nome dela é a Gina Erso essa eu lembro acho que é uma personagem que lhe deviam dar mais importância eu gostei o Rogue One é muito bom pronto já acabaste é o Poe e a Jane e a Jane Jane é parecido eu vou para o Darth Maul ah ok e vou para o Qui-Gon mas acho que eles vão fazer uma série eles agora estão a explorar para fazer uma série com o Liam Neeson ou com o Qui-Gon next question não é eu já favorite ship o Kylo Ren não estou brincando não é esse ship não é esse ship não sei eu não shippei nada mas eu não gosto Adam Driver não gosto Adam Driver eu shippava ela com o Poe lá chegava a manhã juntos não o Poe com o Finn o Poe com o Finn o Finn com a Rose não 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 eu não gostei da Rose eu também não gostei da Rose não nem percebi porque é que é inteira ship em termos de naves é a Falcon mas ainda há questões há dúvidas Falcon o Millennium Falcon o Millennium Falcon nós estamos disponíveis para receber a Millennium Falcon cada uma em sua casa temos de fazer imensas lives imensas porque não vamos montar num dia se eu falo por mim vou demorar pelo menos 3 meses next Sarah's death o solo eu vou contar aqui uma coisa a morte do solo não me chocou e eu vou explicar porque o meu irmão foi ver ele contou-te ele deu-me um spoiler eu cheguei a casa eu disse ah foi-te ver o filme sem mim foi-te com o teu amigo Poe e ele disse nunca mais ele não se cala no cinema para a próxima vou ver os próximos filmes contigo ficámos assim combinados o oitavo e o nono juntos nem mal saiam fomos à antestreia e não fiquei em choque eu juro que estava na sala de cinema e estava a olhar para a tela tipo não ele não vai ser capaz de matar o próprio pai acabo de dizer isto é o fim da mãe que ele foi uma cena a Rei Leão é pá mas já toda a gente sabia que o Harrison Ford não voltava eu não sabia porque ele levou um ganda balúrdio de dinheiro e toda a gente disse levaste o balúrdio e neste filme não voltas mais mas eu não sabia eu não sabia e fui ver aquilo passado 15 dias depois do filme sair há 2 mortes que eu não ficaram aqui entaladas foi a morte da Leia mas sim a Leia porque não sei que eu não disse que era a Leia portanto a Leia foi daquelas coisas que eles tinham que fazer alguma coisa não iam por então pronto ok não gostei da parte em que opa desculpem isto é ganda spoiler está para os ouvidos agora há uma cena no Obi-Wan que a Miuda diz assim tu não és um um Jedi verdadeiro tu não sabes pôr-me a voar e eu juro que a Miuda diz isto eu lembro-me do episódio 8 em que a Leia voou ah eu vi uma cena qualquer no Instagram sobre isso e eu assim já porque a Miuda diz faz-me voar e depois vai fazê-la voar depois a manda-se lá para baixo e ele vai usar a força e a Miuda tipo ah estou a flutuar tu és um Jedi verdadeiro mas já mas eu fiquei tipo eu quando li aquilo assim é isso é porque a Miuda que é tu és um Jedi tu és um Jedi para me voar e ele fica tipo a força não é para usar-se assim não é à toa tipo eu vou-te pôr a voar aqui no meio de quer dizer estamos lá para sempre procurados e tu queres que eu ponha a voar aqui no meio desta cena e há um bocadinho isso mas pronto mas as duas mortes e a Leia pronto mas percebemos sim a Leia percebes ambos percebemos todos percebemos porque é que teve que ser e a Padmé para mim matarem o personagem e a Padmé não me lembrava da Padmés não me lembrava quando ela tinha morrido sim a Padmé tu disseste quem? o solo o solo o solo a morte do Luke também ficou ali tipo a morte do Luke eu fiquei tipo o que é que aconteceu? para já sabes és a sala de cinema a dizer isto é mesmo o filme ou isto é para os apanhados eu sei que é assim não eu não fiz isso eu fiquei de género eu morreu a estilo ele agora desapareceu a estilo está sentado na sua cena e tu vês aquilo tipo tchau Luke tipo areia estás a vir embora e tu não és morro areia tipo que poca ele morreu e eu tipo tchau Luke é pá não pá desculpa há uma cena muito engraçada nós estamos a nós já vamos acabar a tag sim falta uma pergunta só falta uma pergunta mas uma cena engraçada porque foram perguntar ao agora falha-me os nomes quem é? o gajo que faz Luke Skywalker foram perguntar ao autor foram perguntar ao autor quando recebeste o script do sétimo filme como é que ficaste? ele speechless e eu quando vejo o filme na parte final da talha de Al Saber de Luz e Tipo não diz um corno e eu tipo ah tá certo não então ele durante aquela aquela round table que eles fazem para ler o script ele era quem fazia a narração sim também já vi isso mas tu vais ao cinema tu não sabes nada agora tu sabes depois foi estar para o pôr e tudo mais já acabou os primos que não haja mais nada não estraguem mais o Star Wars mas não façam mais filmes destes façam séries as séries a gente faz as séries a gente faz até aí está a coisa os filmes esperem ainda uns 20, 30 anos para a gente 40, lá 50 quando a gente já se tiver net se sentir ah isto é gico mas já já não sei o que é que estava a dizer já me perdi quando ele quando ele disse que era speechless e é porque tipo e é speechless eu fiquei tipo porque é que disseste isso tu vais ao twitter dele tu lhes fizeste perguntas ele responde ele respondeu aquilo na altura e eu eu não tinha visto o filme mas por que ai o meu irmão essa cena não me contou só o meu irmão o único spoiler que me deu do filme certo foi posso dar um spoiler posso dar eu preciso contar isto a alguém diz o Solomor e o filho da mãe e eu ali disse tu nunca mais vai ver um filme sem ele eu não recebi spoilers nenhum eu fui ver o filme 15 dias depois eu não recebi spoilers nenhum e pronto no Rogue One tu vais ver o Rogue One e tu dizes assim vão morrer todos e há tipo não mas a gente já sabia daquilo era diretamente ligado mas sabes que diz que tinha outro final em que eles sobreviviam mas tu ficas tipo a tua autobus não faz sentido não faz sentido também havia uma teoria que eles eram os pais da Rey também e deixaram o bebé onde? na praia? ai que isto agora é o mar e leva-te e vais para outro país mundo de cenas não estou a olhar está ali o meu Santandor ali em cima vocês não sabem em cima do meu armário tenho o Santo António e literalmente ao lado tenho o Andor Cássia e Andor olha ai o meu Andor já viste o Trello? já gostei bué pá estás a brincar tipo eu não estou fixe vamos ver se não vai sair temos outro convidado especial vamos ver outro convidado especial tan 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 hello there hello there olá muito é meu é meu é meu é meu é meu amigual é uma é meu é meu é meu é é é oh O Obi-Wan, eu juro que, eu sou, epá, esqueça, eu pôs marcas os atores em certos filmes, eu juro que entra, começa na minha cabeça a dar a música do meu lar hoje. If you, como é que é? This is your song. Tipo, eu estava a ver literalmente o trailer do Obi-Wan e estava com esta música na cabeça. Pronto, não sei. Querem pessoas normais? Procurem, acho que eu não sou. É isso, sim. Não. Continuando. Favorite cast member. Adam Drive. E o Mark Hamilton. Eu acho que é assim que eles chamam, eu já lhe mandei. Opa, o Ben Kenobi, não é o Ben Kenobi, o Ben Skywalker e o Luke Skywalker. O Ben Solo. Ben Solo, também deve ter Skywalker, Skywalker, Solo. Não, mas sabes que eles tiraram, havia o Luke, teve um filho chamado Ben Skywalker, com uma Mary Jade, whatever, de coisa e eles cortaram isso e deixou de ser canon. O Luke teve um filho? O Luke teve um filho chamado Ben Skywalker, por causa do Ben Kenobi, do Obi-Wan, com uma gaja que era a Mary Jade e qualquer coisa. O Mary وهou o lad. O porco do Ben Skywalker. Qualquer coisa. O que é que eles dizem? Acho que ou é uma cómica ou é um livro. E eles quando estavam a ver o que era canon e não para continuar com o setemmo episódio, cortaram isso. Na minha cabeça só o Luke teve um filho. É um homem na ilha? Na ilha, perdido. Olha, outra coisa um à parte... Não, sobreviveu, ou então o Adam Driver matou-o, que ele era doido, estava louco, estava na loucura. Pronto! Portanto, peraí, o teu é o Adam Driver e o Mark Hamill. Ya. Então e a Carrie Fisher? Eu não posso pôr a Carrie Fisher em todas as respostas, não é? Para mim a Carrie Fisher é a lei, é a princesa lei, é a general organe, é a mini-coise, que eu agora chamo-lhe mini-coise. Mini-coise. Ok, então pronto. Já viste? Epá, tu tens que ver o livro. Posso falar? Eu e o Mark Reiger. And you can let everybody, this is your song. Our song. Eu canto como eu quiser. Yes, it takes you. Pronto. Eu não mando, ela é que manda. Eu não mando nada. Ela manda no canal dela. Então eu, depois dou-te o vídeo. E depois... Gente, eu vou... Dar alguma coisa. Não é isso. Queres acrescentar mais alguma coisa, mais alguma questão? Tens mais alguma pergunta? Mais alguma prova, deixa eu ver. Não luma nada agora, queres acrescentar tudo. Veja os filmes, pela ordem correta. Veja os filmes. 7, 8 e 9. E acho que há mais pelos meus que são. É para ver o solo e o Rogue One. Ali no meio. Mas metam onde quiserem. E sou a tomar. Metam onde quiserem. Não, se calhar o Rogue One antes do 4. Porque faz sentido. Sim, a pessoa vai para o 4. É uma continuação, literalmente. Portanto, vejam primeiro. Vem o solo. Depois vem o Rogue One. E depois já podem ver os outros todos. Não precisam ver o solo. No solo. Eu gostei do solo. Qual é a história do solo? Eu gostei do solo. Eu não gosto do ator. Não tem nada. Nada. Não apanhou nenhum jeitinho do Harrison Ford. Nem por nada. Até a minicoise apanha mais gente da Carrie Fisher do que aquele. A minicoise tem 10 anos, meu. 10 anos. E aquele homem já tem um homem feito. E não apanhou nenhum jeitinho do solo. Nenhum. Por acaso, eu concordo contigo. Há um filme com o Harrison Ford que aparece uma cena. Não sei se você já viste. Que aparece uma cena dele quando era novo. E o gajo apanhou os jeitos todos. Não me lembro do nome do rapaz. Do ator. É com aquela... É a Blake Lively. É um aquela... Vivas... Ah, sim. A Abelina. A Bela. A vida de Adelina. Ou as vidas de Adelina. Ou a idade de Adelina. Ou a cena de Adelina. A cena de Adelina. Já sei. Sim. Ele apanhou os jeitos. Ele apanhou os jeitos todos. Eu assim. É do novo. Sim. Ele reencontrou-se mais tarde. É o pai de um gajo que... É o pai do gajo que... Se apaixona. E há. O gajo tem um jeito. Mas é assim que se vê. E os bons atores. Foi um erro de casting. Exato. Refaçam-no. Estão perdoados. Eu gostei do solo. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu gostei do solo. Eu queria um solo dois. O que é? Para saber o que é que o Dardo Maltaal ia fazer. Só isso. Continuar. Pronto. E nós vamos acabar. Porque já está meia hora e mais... Não sei quantos minutos para frente. Vamos a ver. Está bem. Sim, não. Mas não. Vamos fazer mais teques. Vamos fazer mais material. Pode ser? Sim. Se vocês gostaram, digam aqui nos comentários. Não se esqueçam de ir ao canal desta menina. Que é o canal. Movies and Popcorn. E? De Belgas TV. Para finalizar. Se gostaram de deixar o like. Joinha. Joinha. Ative as notificações para receber mais vídeos. Cenas. Coisas. Subscreva os canais. Não se esqueça. Subscreva os canais. Vão aos links. Vai estar no meu canal. Nos canais delas. Ou lê o canal em Pespo. Un заб дивo irmã. Un louvis and popcorn. Peus e pipocas. Un louvis and popcorn. Un louvis and popcorn. Un louvis and popcorn. A' não mites. Oi tá. Por isso... Vale. Si. Que bom? What's been for? Como are you looking for? Oh caramba. Vamos ficar por aqui Não, já acabou Esperemos que tenham gostado Ah, espremo-vos Ficamos à vossa espera Vemos-nos no próximo episódio Porque nós também Adeus Já chega Adeus Beijinhos